Fala galera, beleza? Quem fala com vocês é o Forrest, e aqui vem o vídeo de mais um vídeo, e estamos aqui com esse jogo incrível. Olha isso, velho, olha o meu piratinha dourado com tutu de balé. Eu não aguentei, eu tive que comprar a pré-venda, que dá as skinzinhas exclusivas, eu não aguentei porque esse jogo é tão incrível. E, mais um vídeo desse game. Se você não conhece esse game, eu lancei um vídeo há poucos dias atrás, mas ele lança amanhã na Steam e no PS4. Ele vai estar de graça na Playstation Plus. É basicamente um Battle Royale, que são vários minigames, e cada minigame vai eliminando pessoas. É muito, muito, muito divertido, e muito dilutante também. Mas é muito divertido. Eu joguei em live, e espero que vocês curtam, e é isso. Fiquem com o vídeo, não esquece de deixar seu gostei, se inscreve no canal. Segue as lives lá, tem live lá na Twitch. Tem vídeo aqui no YouTube todo dia bem de e-mail, tem live lá na Twitch, às 3 da tarde, e é isso. Comenta aí o que acharam, e curtam o vídeo. Eu tenho que começar a live mais cedo, porque eu queria muito jogar esse jogo, e na beta da semana passada eu não ganhei Ki. Até porque eu nem sabia que ia ter beta nesse jogo. Mas aí eu ganhei Ki, e agora o servidor do jogo abriu literalmente agora, uma hora. Aí eu já... Ih, já tô atrás. Nossa, é gangorra. E o Valorant, Deus me livre, velho. Mano, eu acho o Valorant muito feio e muito ruim, velho. Tipo, eu acho o Valorant... Eu não sei. Meu Deus. Mano, eu não tive chance. Calma. Você tá falando de Valorant e a Riot, você tá me prejudicando. Calma. Calma, que eu já continuo. Meu Deus, aqui não vai dar certo, né? Mano, mas meu boneco tá... Ah, não. Meu boneco não fica em pé, velho. Eu não sei de perto, galinha. Eu não gosto de galinha. Porção nas pernas, velho. Apareci eu, velho, sedentário, subindo na ladeira. É assim, velho, eu subi na ladeira. Tem uma ladeirona. A música morreu. A música do jogo morreu. Calma, calma que eu não consigo concluir minha linha de raciocínio. Mas então... Tipo, nas propagandas... Eu reparei isso mais na propaganda. Quando eu tô assistindo vídeo no YouTube, sei lá, aí passa a propaganda do Valorant. Mano, parece... É muito zoado, velho. Vendo a propaganda, parece um jogo de celular genericão, velho. Muito feio, velho. Mas eu não sei. É que assim, Valorant é ctrl-c, ctrl-v de CS com as skins. Que a Riot sabe fazer bem. E eu não gosto de CS porque eu joguei 10 anos da minha vida, então... Não gosto de CS. Porque eu já joguei muito, muitos anos. Agora ferrou, time. Então... Não tinha como eu gostar de Valorant. Aí os caras não sabem esperar, né, velho? Calma, velho. Vem com calma. Vem com calma. Seu calma. Nossa. Mas eu acho o Valorant muito feio, sinceramente. Aê... Não, você não vai passar, não. Você fica. Aí, como o Valorant é CS, eu não jogo CS, então não é pra mim. O jogo é esse. Chama Fall Guys. É basicamente um... Ah, mas o que eu tinha mudado? Ih, esse desistiu da vida, ó. Desistiu da vida. Se entregou. Mas basicamente um... Um Battle Royale. Tem várias provas e cada prova vai eliminando uma quantidade de pessoas. Então começou com 60 e aí nessa prova eliminou... 15. É verdade, velho. Valorant e Free Fire... Quem joga Valorant pode falar muita coisa de Free Fire não, velho. Que é... Eu olhando assim, eu vejo os dois com os mesmos olhos, velho. E não é nem zoeira. Valorant parece muito mobile. Mas então, mano... Quando eu ouvi Valorant, lá no começo... É... Quem jogou falava que era... Parecia com Overwatch. Eu falei, caraca, velho. E eu gosto... Mano... Eu falava, caraca, velho. Se Valorant fosse uma cópia de Overwatch, eu estaria jogando. Mas como é CS, não é pra mim. Eu gosto muito de Overwatch. Mas como Overwatch tá meio que, né... Meio zoado, eu... Então se fosse... Se fosse bem mais baseado em poder, tipo Overwatchzão, aí seria da hora. Meu Deus do céu. Eu não gosto de coisa puramente competitiva. Se não tiver um RPG pesado no meio, eu não curto. Nossa, vocês viram isso, velho? Eu pulei por cima do maluco, velho. Eu pisei... Mano... Fiquei pra aquilo ali, velho. Eu pisei em cima do cara amarelo, literalmente, velho. Tô humilhando os... Tô humilhando os adversários já, velho. Como é que os caras... Ah, aqueles que conversam na frente, velho. Eu ia perguntar... Como é que o cara... Esse eu vou pelo meio. Eu não vou, não. Eu tenho medo. Eu nunca vi alguém passando por esse meio, aí. Ai, quase pulei antes. Ai, não devia ter feito isso. Vai fora. Não, você vai ficar. Você é igual eu. Não pode. Não. Não, 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 não. Não consigo segurar as pessoas. Eu ia ficar aqui abraçado. Cansei de você. O jogo é grátis na Steam? Não, não é grátis, não. O jogo lança dia 4, mas não vai ser grátis. Ele tá em beta fechado, por enquanto. Mano, tem que torcer pra não cair nada. Nada de time, velho. Não pode cair nada que tenha time, velho. Nossa, mano, tem 33. Vai ser claramente alguma coisa de 3 times de novo. Tem exatamente 33. Vai ser 3 times de 11, velho. Nossa, time, por favor, velho. Caiu uns caras com cérebro no meu time. Cara com cérebro. Ai, ferrou. Nossa, velho. Meu nêmesis. Nossa, chat. Eu vou tentar pegar o ovo de ouro. É que depende de onde eu nascer, né? Ó, aquele ovo de ouro, com certeza ele vale mais. Ele deve valer 5, sei lá. Eu vou ficar com o ovo de ouro e vou ficar com ele até o fim da partida. Vamos tacar no meio já, ó. Não consigo, velho. Mano, é muito lagado, velho. Eu não consigo segurar. É, eu vou defender. Porque claramente eu não consigo... É meu. Não, 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 não. É meu. Você não vai pegar. Sai, 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 sai. 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 Larga. Eu não largo, eu vou ficar aqui. Não, você não largo. Meu Deus. Para, para esse amarelo. Para esse amarelo. Meu Deus, aonde foi parar, velho? Ai, defendeu. É meu. Me larga. Mano, não tem ninguém defendendo, velho. Ai, estou segurando o cara do meu time. Meu Deus, velho. Sai, me larga. Mano, o segredo é fazer muvuca, velho. É só fazer uma muvuca aqui, velho. Quanto mais gente aqui, às vezes é melhor, velho. Apesar que não, a gente está perdendo. É só manter o amarelo, velho. A gente perde... Isso, 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 isso. Sai, sai, sai dele. Sai dele, sai dele. Larga ele. Ai, não, não, não. Isso, me segura. Me segura. Não segura ele, não. Eu vou ficar aqui, porque aqui o cara não tem como mirar. Ele vai querer me segurar eu. Ó, está vendo? Os caras não conseguem agarrar ele. Safe. Nossa, já era meio uma estratégia, velho. Já era meio uma estratégia. É só ficar um cara segurando e ficar uns caras em volta, que não tem como. Passamos, passamos. Vocês viram que os caras tentaram segurar ele e seguravam eu? Nossa, passamos do mais difícil. É mais difícil passar de time do que ganhar esse jogo. Que agonia. Meu, memória... Ai, ferrou, velho. Nossa, minha memória é ruim, mano. Meu, minha memória é ruim, velho. Ferrou. Calma. Só ficar no meio, ó. Laranja e melancia na frente. Não tem segredo. Fácil. Não vou pegar a própria desse jogo, velho. Me larga! Mano... Estão me prejudicando, velho. Calma, eu não vi. É... Maçã, sei lá. Cereja. Calma. Meu, é muita fruta, velho. Maçã, laranja, banana e cereja. Maçã, laranja, banana e cereja. Maçã, laranja, banana e cereja. Maçã. Maçã. Aqui? Eu não sei. Ai, aqui então. Nossa, velho. Eu quase errei. A memória não é boa, velho. O que é aqui onde eu tô? Melancia, uva e cereja. Eu vou decorar três. Melancia... Cereja, melancia e uva. 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 Não tem! Ferrou. Ai, aqui. Esses caras são... Esses caras ficam muito confiantes. Tem que ser aqui. Nossa, velho. O único que eu não decorei. Ai. Fácil. Mano, dá uma agonia quando os caras ficam me segurando, velho. Beleza, perdeu um. Nossa, dá muita agonia quando os caras ficam me segurando, velho. E agora ferrou, velho. Agora não sei o que vem, não. Meu Deus, é a final... Nossa, é a final, velho. Quem sobreviver acabou. É a final já. Nossa, velho. Mano, eu nunca vi tanta gente nesse mapa. Errou. Ai, travou. É fora, velho. Ai, é muito difícil controlar. Mano, é muito estranho controlar, velho. O boneco desse jogo. Ai, já... Meu Deus. Entreguei. Nossa, ferrou. É o fim. Tem muita gente, velho. Não dá, mano, pra pensar. É. Nossa, tem muita gente, velho. Eu tentei fazer a estratégia de ficar pulando, mas não dava, velho. O boneco é muito gordo. É, foi quase. Pelo menos chegando mais longe. Mano, tinha muita gente, velho. Caraca. Mano, tá vendo bem, mas aí eu não consegui mais, velho. Eu tentei ir devagar, mas não consegui. Chiclete. Quase, mano. Quase, mano. Passar um add e vambora. Vou puxar... Na fila. Boa, boa. Ah, gangorra de novo não, velho. Gangorra é muito difícil, mano. Mano, o azul sempre tá ruim, velho. Tem que ir pra direita, velho. A esquerda, que tem aqueles bagulho azul... Esses azuis são muito frágeis, velho. Fica uma pessoa ali e já cai. Vou pra direita, velho. Bora. Aí, fui prejudicado, velho. Nossa. Ai, não devia ter pulado. Não, sabia que não devia ter pulado. Olha isso, velho. Agora ferrou, velho. Fica de pé, boneco. Ai, pulei. Força. 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 Eu falei do azul, mas botei aqui pro azul. Mano, a música do jogo combina muito, velho. Caraca. Meu Deus, calma. Não consigo olhar o sub, calma. É... Hat N1? Ou R-A-T-N-1? Valeu pelo sub com o Prime, velho. Valeu pela poesia. Seja bem-vindo. Beijuda demais. Azul não. Azul é ruim. Embora ele seja azul. Tem um irmão gêmeo aqui. Vambora, velho. Eu vou. Eu vou. Eu não vou não. Eu não vou não. Eu não vou não. Aí o cara foi. Aí, chegou a manada. Aí, ferrou. Safado. Você é o safado. Aí, eu vou embora logo. Então, tá safe ainda. Tem emote, né? Safe. Com o título desse jogo, você tem que chegar. São 60 players e só 45 classifica. Então, você tem que se classificar em cada prova. E aí, você tem que se classificar em cada prova. Draven poro. O nick de law tem que cair, né? Esse não vai se classificar, não. E aí? E pilauzer. Nossa, tem um cara igualzinho a mim. Exatamente em cima de mim. Não. Vamos ver o que vai vir. Ah, não. Essa é muito ruim, velho. Essa... Eu não consigo falar, velho. Mano, essa é muito tensa, velho. Porque depende. Tipo, tem que... Tem que... O bagulho só acaba quando elimina o mínimo. Tá vendo? Mano, só vai acabar quando 18 cai... Olha o tanto de gente, Jesus amado. Ferrou. Só acaba quando 45 cai... Quando 18 cai. 45 não. Só vai acabar quando... As pessoas caírem, velho. Então, ferrou. Sai, velho. Marga, safado. Ah, eu não devia ter feito isso. Eu ia tentar passar pra lá, porque tem uns caras segurando aqui, mas... Ficou difícil. Larga a veleira. Mais dois. Pelo amor de Deus, velho. Mais dois tem que cair. Nossa, velho. Fazendo que eu não... Mano, eu fico praticamente sem respirar, velho. Nossa senhora. Ai, velho. Esse aí é o mais simples de todos, velho. Não sei se pra vocês é, mas pra mim é, mano. Caiu mais, tá? É que, tipo... Se o cara que tá antes... Se o cara foi eliminado e que tá, ele não aparece que foi eliminado aí. Esse jogo é de graça ou não? Ele tá em beta fechado, então eu consegui aqui dele. Mas ele vai lançar de A4. Pra PC e PS4. Mas ele não vai ser de graça, não. Ah, é. No PS4, na Playstation Plus, ele vai ser de graça. Ah, não, velho. Por que que é sempre esse do ovo, mano? Não é possível. É sempre esse do ovo, velho. Ah, eu sou vermelho agora. Boa, boa. Ele tá trazendo. Larga, velho. Ô, lobo. Lobo só atrapalha também, né, velho. Ah, velho. Eu tô com preguiça de defender, time. Alguém defende aí, velho. Ai, o ovo caiu da minha mão. Alguém com cérebro defende aí, velho. Com uma preguiça de defender. Vai ficar aqui. Estratégia, ó. Sai. Não, fica parado, mula. Fica parado no canto. Mano, bate nesse lobo, velho. Isso, fica assim, fica assim, fica assim, fica assim. Fica assim, ele não vai conseguir te pegar. Eu sou seu guarda-costas. Mano, a gente tá perdendo com ovo dourado. Mano, cada um tem um ovo dourado, ferrou. Não, não dá, velho. Parece azul. Alguém parece azul. Boa, time. Boa, time. Aí, ferrou. Eles nem tão indo atrás do dourado, velho. Não, devolve. Devolve, devolve. Ah, velho. Só tinha eu e o carinha defendendo. Mano, nossa, ferrou demais, velho. Tinha cada um com... Todo mundo tinha um ovo dourado, velho. Aí, ferrou. Nossa, velho. Eu odeio essa prova do ovo, mano. Eu odeio essa prova, velho. Eu odeio essa prova.